Por volta das 11 horas da última sexta-feira, a Polícia Militar recapturou Paulo Victor Lima Soares durante uma tentativa de fuga. O homem foi preso já no Distrito Palmares, cerca de 60 quilômetros da sede do município. Chegou uma denúncia, né, com nossos telefones, onde estava denunciando esse cidadão que estava numa van, saiu de Tailândia, não sabemos o destino que ele ia tomar, só que ele estava sendo monitorado, quando tornou zeleira, e de mais uma pessoa, de maior, uma pessoa um pouco mais velha que ele. O mesmo foi abordado, foi puxado a ficha dele, e o mesmo estava, sim, de prisão domiciliar, só que a prisão domiciliar dele era na capital do estado e no bairro da Sacramento. Então ele não podia se ausentar de lá. O mesmo foi conduzido para a delegacia, e como tinha um veículo da SUZIP aqui, da CEAP, as proximidades, veio, pegou ele, e já levou para o presídio de Abaitetuba. Até porque era prisão domiciliar, onde deveria ficar no domicílio dele, e aí se ausentou sem avisar o monitoramento. Então isso é uma transgressão grave, onde ele vai retornar para o regime fechado agora da cadeia. Todo e qualquer tipo de crime, peço sempre que ligue para o nosso telefone funcionar, inclusive eu peço que vocês coloquem o número do policial militar que está de serviço. Muitas pessoas estão ligando para outros números, que sim é da polícia, mas mais especificamente esse 91334869, salvo engano, é do policial militar que está de serviço. Então se a pessoa ligar para ele, será atendida. Esse é o número que a gente pede que as pessoas liguem de emergência, primeiro para esse número. Música Música Música